O Ranier já sabia da dificuldade que teria quando os filhos gêmeos nascessem. Só não imaginava ter que ele mesmo fazer o parto de um dos filhos dentro de um ônibus. É que a mulher dele, a Luciene, começou a ter contrações quando eles estavam a caminho do hospital para fazer uma ultrassonografia. O casal, que é de Aragoiânia, veio para a capital para fazer exames. Chegando aqui na maternidade Dona Iris, a médica disse que estava tudo normal com a gravidez. Mas que ainda levaria duas semanas para que os gêmeos nascessem. Mesmo a mãe avisando que sentia dor. Eu falei, a mulher falou que estava sentindo dor, ela falou que a bolsa tinha rompido. E a irmã disse que faltava duas semanas para ganhar a linda. E mandou vir para cá, no meio do caminho, e quis aparecer. A criança nasceu no ônibus dentro do terminal Praça A. O pai e uma atendente do terminal é que ajudaram a realizar o parto. Na hora ali você tentou acalmar ela, falou que vai dar tudo certo. Falei para ela respirar, respirando devagarzinho, mas não dá que o menino ia nascer. E você ficou nervoso? Claro que a gente ficou nervoso, porque é uma coisa que a gente nunca pensava ver. Ela tinha a coberta lá comigo, só foi a coberta na sua idone, ela deitou, para pedir ver o menino. É meio difícil, mas é ruim que a gente não está preparado, não sabe o que fazer. Dá uma tremedeira. O Samu chegou pouco tempo depois e trouxe a grávida aqui para o hospital, materno e infantil, aonde ela deu a luz novamente. A mãe e os dois meninos passam bem. O pai estava ansioso na recepção do hospital, esperando para chegar a hora de conhecer o outro filho, que nasceu pouco tempo depois, também de parto normal. O casal já tinha quatro filhas. Agora, com o Javi e o Davi, moram em oito pessoas em uma pequena casa em Aragoiana. Uma casa de dois quartos, sala, cozinha, uma área, um banheiro. Casa normal, simples, porque não tem reboco, não tem nem piso, nem nada, né? É a verdade. E estamos aí na luta para conseguir o dado da gente, né? Tentar melhorar o lugar para elas viver, né? Comprar o resto do gente, o avó que ainda fora, que meio sem dinheiro nessa última hora agora, foi pegado de prevenido, né? E ver a gente consegue ajuda por aí, ver se alguém ajuda a gente a comprar o resto do enxoval, ou um guarda-roupa para colocar para os meninos que vêm, que não tem guarda-roupa. Na família de Ranier, tem vários casos de crianças gêmeas, então a vinda dos dois meninos não foi surpresa. Eles só não esperavam um parto tão inusitado. Você viu que era gêmeas, a gente já pensa que vai ser difícil, né? Sabia que era gêmea, né? Mas não sabia que era a situação que eu passei hoje, né? Não é?